Olá, olá! Mais um dia de Honkai Impact. Vamos continuar, né? A história, tem bastante coisa na história pra fazer. Tem um mini-eventinho novo, que é tipo, ah, é só fazer umas batalhas com os buffs legais, que é esse Forbidden Area Battles. Mas não tem muita coisa assim, interessante. Ahn... Eu fui no lugar errado. Uuuuh, para! Fiquei errado. É... Aqui no Supply, tá com ela de novo. A senhorita... A Hersher do Flamexion, 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 não sei como que se pronuncia. Aqui tá a... A Pony, que ela é boa, de elétrico, se eu não me engano. Eu não manjo muito do meta, mas... Imagino que ela seja... Opa, vamos fazer uma rolagem aqui rapidinho, só porque... Dá... Dá as graças do... Do Gatch aí... E... E... Tá tudo bem. Eu não sei pra que que eu tô guardando agora, talvez se... uma Araiden de novo, ou uma Mobius. Eu ia tentar pegar uma delas duas. Araiden coisa lá. Oxi. Mas eu subi pro Rank Esco. Eu peguei. É engraçado porque quando você sobe... Não, não. Deixa pra lá o que eu ia falar. Bora lá. Capítulo 15. Isso mesmo. Eu ainda não fiz todas as side missions. Eu fiz só algumas do 14, mas bora pro 15. Não é como se eu estivesse perdendo muita coisa além das historinhas, mas bora lá. Vamos ver. O episódio anterior quando o Mei encontrou a Kiana, a serpente do mundo, estava fazendo um experimento em larga escala tentando causar uma erupção ao Honkai. Utilizando o poder do Void que a Kiana empurrou o motor pro céu da noite, bem acima da cidade. E o plano da serpente do mundo se dissipou com o brilho. O herói que salvou a cidade sem ninguém que saber começou a cair do céu em defesa. Mei estava indo pra trás pra pegar ela, mas chegou um pouquinho tarde porque chegou finalmente Durandal, a Riela, toda bonitona. Bora ver como que ela é. Esse capítulo não parece ser muito grande. É do mesmo tamanho do 14, mas vai depender do tamanho de cutscene e tal. Talvez se acabar cedo faça um pouquinho do 16 também, mas eu acho que não vai acabar tão cedo assim. Bora. Vamos ver o que está acontecendo. Olha essa Durandal. Aparentemente o povo, um dos apelidos que o povo dá pra ela é Dudu. Nos laboratórios de Chicxiao, no norte da África, um dia antes do acidente na Ark City. Ah, então vamos voltar um pouquinho pro passado. Esse lugar era uma cidade moderna que servia de conexão entre a Europa e a África. Era uma metrópole mediterrânea bonita que nunca dormia. E aí uma única erupção ronkai transformou numa cidade morta no meio de um deserto sem vida. E foi por causa disso que essa cidade virou o campo de teste ideal para o Chicxiao. Atenção a todos os pessoais. Tentem atirar 42 da segunda chave divina. O teste de atirar 42 da segunda chave de minas vai começar em 5 minutos. Os alarmes podiam ser ouvidos pela cidade. A contagem estava sendo lançada em todos os cantos. Quando a contagem chegou a zero, um canhão no coração da cidade tremeu todos os grãos de areia. Um grande pilar de luz atirou do céu. O raio parecia ser poderoso o suficiente para dividir o mundo em dois. A luz então colidiu com algo no meio do ar. O raio quebrou uma porção no céu que nem se fosse um grande espelho. E trouxe uma chuva de pedaços quebrados. Olá, boa noite, Nath. A abertura relevava um campo de caos. Estrelas de perdição brilhavam com a escuridão. O tiro da Divine Key foi um sucesso, iniciando o estágio 1. Coisas de energia estabilizadas, blá blá blá, isso aí. Aí centenas de formas se materializaram do caos. Vindo da abertura e caindo para a terra. Enquanto essas sombras atravessavam o céu, a fábrica de espaço-tempo parecia ter virado para um lado. É, estranho. Enquanto isso, uma valquíria loira observava a cena caótica que estava na sua frente. Incursões de sombras quânticas detectadas. É tudo com você, mestre Durandal. Entendido. Durandal deu sua resposta e foi direto para a batalha. Bora para a batalha. O bom é que dessa Durandal é uma que eu gosto de usar bastante. Então eu vou saber como usar bem. E olha lá. Ela usa essas coisas de lança aí. Aí a barra de baixo, se eu segurar, ela dá esse golpe assim. Não gosto quando eles fazem essas paredes assim. Essa Durandal é lá de fogo, como dá para perceber pelos golpes todos de fogo. Tem umas outras Durandal aqui que são de outros elementos. Ela que o povo fica esperando lá. Talvez o design dela seja... Da... 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 Da Arconte de healer, lá do... Do guentinho. Mas vai ver, no final vai ser completamente diferente. Ou vai ser da... Da Sely. Sei lá. Queima tudo. É que esse capítulo a gente vai usar só ela. Só a Dudu. A energia chegou no limite. Na dimensão quântica que eu vou quebrar ela. Prepare o estágio 2. Estágio 2 vai começar a qualquer momento, mestre Durandal. Por favor, espere mais ordens. Segurando os testes várias vezes, Durandal sabia que os protocolos... É... De core. Dez... Dez reatores honkais de classe Hyperion estavam em máxima capacidade na cidade. Esses reatores... É... Enchiam de força a segunda chave para quebrar o espaço... A barreira do espaço-tempo e criar um túnel de... Para o mar de conta. Mas interferência... É... Mais ou menos uma interface instável poderia causar que as sombras quânticas se materializassem na dimensão local. A missão da Durandal era defender a chave divina e derrotar as sombras. Mas o mar de conta não era o objetivo desses experimentos. Chegar no limite operacional da chave divina fez o estágio 2 possível. A chave podia criar um túnel que ia pela dimensão quântica e entrar no desconhecido. A terra incógnita, onde as leis governam o universo e a... A verdade da vida surgiu. A árvore imaginária. E beleza. Outra... Outra dessas árvores aí. E aí aparecendo mais sombrinhas. Essencialmente eles estão fazendo experimentos com... Com a energia de roncar ele. E aí a Durandal tá lá pra... Limpar a sujeira. Eles experimentam. Que são esses bichos que aparecem. O... Ah... Enquanto isso no goke do Shikishao... Os olhos... Olha o Otto aí. Os olhos do Otto seguiam rapidamente os... Os dados nos monitores. Os dados eram... Passavam em stream da base africana. E tinham informações sobre a chave divina. O laboratório do Otto estava equipado com... Com os mais avançados computadores. Ainda assim encontrar dicas dos... Dos... Dos volumes astronômicos de dados era quase impossível. A chave divina se tá sem poder. O túnel vai... É... Fechar em 5, 4. A chave requeria um grande poder pra... Atirar e manter o raio. O Otto tinha menos de um minuto pra fazer suas observações. Ele tem que fazer certeza que cada momento conte. 3, 2, 1. Túnel se fechando. O teste já acabou. Os dados... É... Pararam por um tempo. Otto esperou pros computadores exigirem o resultado. É... Vários recursos foram... É... Colocados nesse projeto porque o... O Otto queria alguns números. Números que ele sempre esteve procurando. Números que ele ainda tem que encontrar. Resultados dos computadores. Números de nódulos observados... Isso aí. Variações do... É... Umidade de variação do... Do nódulo alvo... 54. 54. Hum... 54. Nossa, o progresso parece ilimitado. A voz do Otto não dava nenhum sinal de frustração. Ele entendia as dificuldades dos testes. Ele tinha menos de um minuto pra... Observar... Quase... Um... Número infinito de... De alvos. De acordo com seus cálculos... O túnel deve ser... Deve ser mantido aberto por apenas... É... Por pelo menos... 80 mil horas pra achar uma resposta. Ele não estava interessado nas falsas realidades oferecidas pelas diversas bolhas. Ele tem que acelerar as coisas. Um método mais eficiente... De atirar a... Chave divina deve ser encontrada. Isso se mantém o único jeito de... Dele conseguir o seu desejo antes da... Que os Honkai destruam a civilização humana. Hum... Parece que a gente precisa da... Hursher do Void e seus poderes. É bom. Easy, do e bora. Eu acho que a gente precisa do chefe já. Oooooop... É mal legal esse golpe que ela empurra. Oooooop... 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 Ofoho... Todas as sombras quânticas neutralizadas. O experimento terminou, Metro Durandal. Power report de volta pra base. Entendido. Nos laboratórios de Vimuro, 1km no subsolo. O prédio estava cheio de movimento. O trabalho começava com o final de cada teste. Os instrumentos devem ser desligados ou resetados. O local deve ser limpado. O prédio de Vimuro era dedicado para os experimentos usando a segunda chave. E podia aguentar qualquer ataque de nível de superfície. Mas essa instalação era apenas defendida por uma única Valkyria. E essa Valkyria da Shikshaos descansava nos quartéis com uma cara meio preocupada. Rita? Ela acabou de ler o relatório Artemis enviado pela Rita. E aí a mais poderosa Valkyria da Shikshaos saiu dos quartéis sem falar uma palavra. Vixe, ela vai lá pra Arc City. Vem aí! É bom, né? Porque a gente já viu que ela já vai pra Arc City. Enquanto isso, três horas depois, o céu da noite estava iluminando inteiramente a Arc City. Os moradores olhavam com uma admiração e preocupação também. Eles nunca saberiam que eles tinham acabado de escapar da morte. Ou que o salvador da cidade estava caindo das nuvens. Ninguém percebeu, exceto por uma pessoa. A Mei correu pela... Através da cidade, tentando pegar a Kiana e parar a queda dela. As mechas se aproximavam de todas as cidades. A Mei não podia... Não podia reduzir sua velocidade. Tô aqui, Kiana. Você vai pra casa com a gente. Bora. Bora salvar a Kiana-chan. Sai da frente! É legal que isso... Isso dá bastante hit. Aí eles completam a missãozinho. Eu já comentei isso na outra vez, mas eu gosto bastante dessa roupa dela. Caralho. Bora. Bora salvar a Kiana-chan. Um... Ah, tá legal. May continuava balançando sua lâmina, era a única coisa que ela podia fazer. Ela finalmente quebrou as defesas finais, estava tão perto da sua amiga, da Kiana. Antes que a May conseguiu se aproximar, um cometa azul brilhante caiu dos céus. A luz diminuiu e revelou uma Valkyria Luíra que estava em sua frente. Você é a Valkyria do Durandal? Saudações, Raiden Mei. Eita meu, ela estava preparando já para me matar. Que isso. A dona da chave divina, Flor do Abismo, e o as da Valkyria Rank S de Shiksha'o. May, uma ex-Valkyria, sabia sobre os feitiços do Durandal. May de frente para a lenda da Shiksha'o, mas ela não desistiria da luta. Minhas ordens são para recuperar a Kiana Kasulana. May respirou fundo e segurou firmemente sua arma. Você não vai levar ela. Eu não posso tomar muito dano, senão aí ela pode usar um golpe para a Kiana. E essa barrinha aí embaixo, a Execution Value, é isso. Por sorte, eu já enfrentei a Durandal várias vezes nas coisas lá. De boss semanal. Estou bem ciente do que ela é capaz. Não quer dizer que eu também vou jogar super bem nessa luta. Já ouço de pré-desculpa, caso eu venha a perder, para não falar, Ah não, falou que está livre. Ah não, ah ixi, eu vou perder. Mas por causa do cutscene, não é porque... Eita. Ah, pelo menos encaixaram o cutscene certinho com a... Com a coisa, o gameplay. Acabou o Raiden Mei, você não tem chance contra mim. Nossa luta... Ainda não acabou. Eu não vou deixar que você leve a Kiana. Eu gosto dos seus olhos fortes. Desse olhar forte nos seus olhos. Mas seus poderes não... Não conseguem... É... Igualar a sua vontade. Durandal pulou no céu com a Kiana. É... Levando um brilho... Um brilho para trás dela. O trilho de brilho desaparecia em breve. Mei percebeu que ela estava sozinha nas ruas vazias. Eu não sei... Starfall seria o quê? É algum capítulo anterior que eu já passei? Eu não sei. Não lembro. Mei perseguiu e correu mais rápido que ela pode. E tentou... É... Ir além dos seus limites. Mas... Não importa o quão forte ela tentava. Ela caiu... Mais forte... É... Mais e mais longe da... Ela não conseguiu alcançar o traço de luz. Ela... Ela se cansou... Até o seu último limite e foi forçada a parar. Eu não consigo fazer nada. Ela tremia... Sem controle e... Estava cheia de emoções de... Remorso, de ódio e de culpa. A... A facilidade com que a Durandal derrotou ela e... Foi como se fosse uma facada no seu peito. O ato de... De se lembrar da luta só... Piorou a situação. Sua melhor amiga foi roubada. Com tanta facilidade. Mas a Mei não podia se esquecer disso. Ela não podia parar de pensar sobre a Kiana. Os... Os... As... Tempos alegres nas Saint Freyas... Pareciam... Ter sido ontem. E aí como a Kiana do nada virou a rainha do... Do vazio dos Honkais. Do void dos Honkais. Que tinha um sorriso meio... Meio estranho no seu rosto. Mei lutava... Tanto por essa reunião. Só pra ver a Durandal... Levar ela no último instante. Tudo tinha mudado. Exceto ela mesma. Ela continuava uma garota tímida. Se escondendo no seu canto. Ela entendia que as... As chances de... Pegar ela de volta... Estavam cada vez menores. Aí... Vamos lá. Tá meio rápido esse capítulo. Talvez não tenha muita coisa. Talvez não tenha muita coisa. Enquanto isso... Nas... Em Heriópolis. Dark City. Hit estava no meio dos... Dos destroços. Ela... Acabou de... Receber a notícia que a Durandal estava... Ajudando ela. Esse pensamento confortou ela. É... É... Rosfeis. Você está tudo bem? Estou bem. Arbiter. Estou bem. Arbiter. Você viu cada explosão no céu? A Hersher do Void... Levou a bomba embora? E... Por que ela faria isso? Por que ela faria isso? Para... Protegeram essa cidade e as pessoas? Achava que ela era uma Hersher? Nós temos outras coisas para cuidar agora. Eu encontrei a cura de Heriópolis. O plano deles falhou. Eu tenho que pegar o rato pela sua calda antes que ele volte de novo para o seu túnel. Tem que coletar dados suficientes de Heriópolis o mais rápido que puder. Talvez consigamos algumas dicas... Sobre o quebra-cabeça. O sistema de segurança está paralisado, fazendo muito mais fácil de hackear. É... Vamos... Eles vão invadir. Agora que foi... Estou todas destruídas, vamos aproveitar e... Tentar descobrir informações sobre a serpente do mundo. Eu acho legal que tem, tipo, três facções em cima. Atualmente. Todas se enfrentando. Tipo, a facção da protagonista, a facção da... 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 Um... 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 Associação tipo... Que é um... E também mordeu seus lábios, e percebeu o database destruído. Arvitro, eu preciso que você venha aqui pra pegar os dados. Rita, como são as coisas do seu lado? A maior parte do hardware de Elial foi destruída. Estamos tentando consertar isso. Obrigado pela sua ajuda, mestre Durandal. Ah, isso... Deixa eu dar uma pesquisada no Google, rapidinho, qual que é que você tá falando. Se for, eu acho que eu fiz no capítulo 14. Ah, já pesquisei Starfall já, acho aqui. É, é a da Kiana salvando a cidade, né? Esse eu fiz no capítulo, na última stream de Honkai. Tá lá no Youtube. Eu recuperei a Hirshir. O Otto me pediu pra retornar já, então eu não vou me encontrar com você. Entendido. Rita tentou se manter calma, mas ela se negou em cobrir as suas falhas. Mestre Durandal, eu vou ter responsabilidade completa sobre a falha dessa missão. Eu seria juiz quando eu ler os relatórios. Eu aceito qualquer penalidade. Rita, você antes era muito mais otimista em Rita. Não se culpe, estou feliz que você esteja bem. Obrigado, mestre Durandal. A longa e escura noite de Arxid finalmente terminou com a chegada do amanhecer. Mas a serpente se mantinha escondida e se preparava para o próximo movimento. E aí é só, fizemos uma sessão. Tem coisa aqui ou é? Acho que aqui é só... Ah não. Esse capítulo parece bem mais curtinho, viu? A do Star Force é essa aqui, que é essa aqui. Mas eu já vi. Ah, tem uma cancinezinha, vamos ver. Eu... O que aconteceu? Foi de novo a Kiana sendo sequestrada. O que está acontecendo comigo? Por que eu me sinto tão pesada? Ela não podia ver, ouvir ou sentir o cheiro de nada. Ela tentou pegar, apoupar alguma coisa e não sentia nada. Era como se ela fosse engolida pela escuridão e o corpo delas continuava se afundando. Kiana tentava se libertar, mas quanto mais forte ela se esforçava, mais profundo ela afundava. Ela queria gritar por ajuda, mas nem uma voz saia de seus pulmões. Lá finalmente veio um raio eruptindo da profundeza deste abismo. Kiana tentou chegar mais perto deste raio. O raio ficava mais brilhante. Kiana conseguia sentir seus... Seus sentidos retornando. Sentir seus sentidos. E aí ela ouviu uma voz suave chamando ela. Era gentil e familiar. Kiana reconhecia ser da Mei. Ela estava quase sem forças quando ela fez o portal que a luz saiu. Ela insistente, instantaneamente saiu da escuridão atrás dela e mergulhou no mundo do outro lado. Antes que ela pudesse se lembrar e escapar, a cena que ela viu chocou ela. O que? O que aconteceu aqui? Mei, onde você está? Uma vez a Ark City próspera estava consumida por fogo. Fumaça, gritos de dor e sofrimento estavam cheios e enchiam os céus. Kiana tentava procurar pela Mei nessa cidade devastada, mas não encontrava nada além de desespero. Ela se negava a acreditar nisso. Ela achava que ela tinha jogado uma bomba amaldiçoada no espaço. O que? O que destruiu a cidade? Kiana desesperadamente olhava ao redor pela causa desse desastre. Ela então percebeu as suas mãos tremendo. Deve ser alguma coisa que colocaram na cabeça dela. Suas próprias mãos. As mãos da Hersher the Void. Não, isso não pode ser. Mei-senpai, me acredite em mim. Eu joguei ela pra fora. Não, não. Mei-senpai! Ela estava sonhando. Tudo bem. É um pesadelo. Graças a Deus. Espera, onde eu estou? Você acordou? O corpo da Kiana ficou tenso de uma vez. Ela não conhecia essa voz. Ela... Você... Não conhecia essa voz, mas reconheceu quando ela a viu, né? Sim. Os olhos da Kiana se adaptavam à luz lentamente. Ela se encontrava numa câmera bem guardada. Ela sabia o que aconteceu com ela. Ela descobriu então o que aconteceu com ela. O que aconteceu com a Kark City? Onde está a Mei? A cidade está segura. Ninguém foi machucado. E as Valkyrias estão arrumando as coisas. A Raiden Mei se juntou às suas amigas e saiu da cidade. A Mei está segura. Pelo menos eu posso ficar feliz sobre isso. Você está agora no... É... No norte da África. Numa... Num prédio de pesquisa da Shiksha. Mais alguma questão? Durandal. Durandal. Eu sabia que eventualmente nos encontraríamos. Estou feliz que você esteja mentalmente preparada para este momento. Vai fazer as coisas mais fáceis para mim. Se não tiver mais perguntas, eu sugiro que você deite e descone. O que aconteceu com ela? Ela não sentia nenhuma hostilidade, mas isso só fez com que ela ficasse mais vigilante. Ela tentava parecer mais calma. Ela sabia que a situação era uma das piores coisas que podia acontecer. Furrua. Onde você está, Furrua? E ela chamava Furrua na sua mente, mas não tinha resposta. Ela então fechou os olhos e tentou alcançar ela, mas a Furrua continuava sem falar nada. Ela pensava sobre as palavras finais da Furrua, o sentimento de desespero que ela sentia na Ark City. Estavam pairando por ela de novo. Mas ela não se sentia mais a Kiana inútil do passado. Bom, acho que eu estou sozinha de novo. Eu provavelmente posso usar os poderes da Hercur do Void para... Eu acho que eu falei para você descansar. Hã? Quando que você... Kiana viu sua expressão de pânico refletida nos olhos azuis. O olhar da Durandal... Deixou mais difícil a tentativa de escapar. Esse laboratório é mil metros no sobresolo. Não tem pra onde fugir. Como? Como ela soube o que eu estava pensando? Não tem por que ficar tão confusa. Eu posso facilmente ler seus pensamentos. Você está machucada e sofrendo de uma infecção de... De Korg Herschel. Você até deu um pouco de energia Honkai enquanto estava inconsciente. Talvez você conseguiu antes, mas você não está em forma para controlar esse poder dentro de você. Você não é nada além de uma bomba relógio se você sair desse lugar. Estou feliz que tenhamos nos entendido. Espero que você saiba o que você deve fazer. Bora. Vou jogar com a Kiana. Ou é alguma... Algum teste que vamos fazer ou ela vai escapar. Qual que seria a melhor tradução para Overseer? Superintendente. Capataz. Administrador. Pode ser. Administrador é uma boa, hein? Peitora. Supervisor. Supervisor. Supervisor é uma boa. Supervisor, isso. Ah, ela acordou o Supervisor. Mas algo não está certo. Ela... Ela estava usando seus poderes de Herschel, mas os seus níveis de energia Honkai só estavam aumentando. Imagens satélites e diários que mostraram que não teve nenhuma dissipação Honkai Konoa. O motor explodiu. Mas a energia deve ir para algum lugar. É óbvio que a Herschel absorveu toda aquela energia. E isso foi exatamente o que você observou. Agora que ela está acordada, nós podemos continuar com o experimento logo em seguida. Agora, nós vamos apressar as coisas. Lá ainda havia a Shikshao com grande hostilidade. Eu não acho que nós temos nenhuma chance para conseguir a confiança dela de volta depois de tudo que ela passou. Fato, eu acho que a condição atual dela é perfeita para liberar o poder que eu quero. Continue com o teste. Tenho certeza que você pode aguentar. Só trate isso como uma outra... Uma outra teste de rotina. Entendido. Supervisor. Nos... Quartos, lá? A pequena estava olhando para a salada. Pela primeira vez na sua vida, ela estava sem apetite. O sonho do Arc City e as palavras do Durandal... Assombravam ela. A vozinha da May... Apertava seu coração. Sua voz gentil era mais uma vez parte da vida da Kiana. Ela ouvia quando saía da cama, quando comia ou quando ela tinha as aulas. A Kiana então começou a se lembrar sobre sua vida comum no Sans Freya. A porta de repente se abria antes que ela podia... Conseguir conforto de suas memórias do passado. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Parece que você não gosta desse peixe aí, que eu não sei o nome... Eu não gosto de peixe porque tem ossos neles. E alguém sempre me ajudava antes a tirar os ossos. Eu acho que você está bem o suficiente para fazer piadas. Eu não vou ter que se preocupar com o seu bem em Starminds. Durandal algemoa a Kiana. Me siga. Que lugar é esse? Como você pode ver... Essa outra cidade em ruínas. Quem fez isso? Tem algo além dos Honkai que pode destruir a cidade de uma noite para outra? Uma prisioneira de Durandal... Uma prisioneira de Durandal que a Kiana pensava em várias coisas para falar, mas... Secretamente estudava seus arredores. Ela não está falando nada útil. As intenções de Durandal continuavam um mistério, mas essa viagem... Mostrava uma boa oportunidade. Kiana se focava nas fissuras dimensionais próximas. Eram visíveis apenas para a Reacher do Void. Tendo passado vários treinos em sonho com a Fuhua, ela podia agora encontrar uma passagem segura entre as fissuras. Mas ela precisaria de uma grande quantidade de energia para conseguir esse teletransporte. E ela só tinha uma chance para isso. Fuhua. Kiana pensou sobre a Fuhua de novo, mas sua voz de guia não se encontrava em mais lugar nenhum. Agora que ela foi recapturada pela Sheik Shao, o que poderia acontecer com a Fuhua na sua mente? Kiana não parou de pensar nisso, ela sabia que tinha que escapar. Uma brisa de repentina de vento criou uma nuvem de poeira que separou a guarda de sua prisioneira. Kiana aproveitou o momento. Ela concentrou energia na vição invisível e separou o espaço em papel. Eu tenho que escapar. Não pense nem sobre isso. O que? O balanço estava perto do seu pé, ela perdeu o foco. O portal desapareceu sem nenhum traço. Se você quiser escapar, eu prefiro que você faça de maneira honrosa. Derrote numa luta e eu vou deixar você sair com orgulho. Tendo falar dessas palavras, ela abriu as algemas da Kiana e deixou ela cair na areia. Acho que não tem jeito ao redor disso. Será que você quer uma luta tanto? Eita. Oografia garoto? Com essa nuvem Essa é a primeira Kiana que a gente usa, nem. Ixi, vai me batendo? Naoooooo Desvia Desvia Ai... Ixi, agora chegou o bicho... Essa aqui tem que sair da área... Ai, ai... Será que o jogo vai me deixar vencer? Eu vou falar que eu perdi um final que nem... Aindaceu com a Raiden-chan... Neko-chan! Ah, acho que eu vou perder... Você é talentosa, você achou vários jeitos de me atacar, mas você faltava treino... Droga... Essa valquíria está tentando me educar... Mas ela é tão... Tão forte... Ela é muito mais forte do que qualquer pessoa que eu conheça... Prenda seu oponente com ataques e ai deu um golpe fatal quando ela mostra sua fraqueza... Eu não preciso dessas... Aulas estúpidas! A área implodiu com... E a Kiena se lançou pra Durandau que nem uma bola de canhão... Um chute poderoso... E ai uma dor aguda veio na sua cintura... Sua tentativa foi parada nos ataques... Durandau com facilidade desviou do seu ataque e respondeu com um chute similar que mandou ela voando... Como... É possível? Como você... Descobriu sobre a... O... Gankata da Kasslana? Por que a... Arte marcial mais efetiva? Eu estudei ela na... Com profundidade na... Na biblioteca de Chicxiao Seus golpes são uma mistura caótica de... É... De poses diferentes... Eles só lembram um pouco da... Kasslana Kata Mas isso foi o que o meu pai estúpido me ensinou Seus ataques são misturados com estilos de luta de várias outras vaquilhas Guerreiros devem saber como combinar diferentes técnicas Mas você fez sem nem pensar Essas do seu falta de treino e entendimento você... Pareceu mais que nem um acrobata de circo É... O que você está falando? Você falhou em... Masterizar o básico do combate corpo a corpo Você não está nada pronta O... É... É... The basics of 6C Você não está em controle do seu poder, Hersher do Void É... Ela nem usou os poderes de Hersher Nem usou, meu Se usar aí é coisa de ser diferente Você não está em controle do seu poder, Hersher do Void Por vários meses Kiana lutou várias lutas sozinha quando ela estava em Ark City Mas Kiana sentia que essa luta era diferente Seus instintos... É... Avisavam ela de uma diferença... Incrível de poder entre ela e Durandal Força Bruta não derrotaria seu oponente Ela precisava de uma aproximação diferente E aí veio um toque de inspiração Ela lembrou dos... Ensinamentos da Forroa Mantra é como você prepara seu corpo para o combate Lentes de cada luka É... Limpe sua mente e relaxe seu corpo Sinta cada mudança dentro do seu corpo Você vai eventualmente sentir nada Exceto a força Fluindo dentro de você mesma Kiana gradualmente relaxou-la Ela não... Ela não se importava por quem Ou por que Ou onde ela estava lutando Mês de treinamento Poneírico Situações de vida ou morte Cominaram neste único momento Descarte suas ilusões E acalme sua respiração Se foque na sua força Loindo de dentro O Key da Espada, ou Edge of Tashuan, não sei o que. Parece que eu fiz um erro, você é muito mais do que força bruta. É, porque eu precisava de um aquecimento, hora de mostrar meus poderes de verdade. Eu posso ver que você conseguiu poderes o suficiente, você deve ficar pronta. Mantenha assim, você vai precisar de uma batalha de verdade. Uma batalha de verdade, o que você está falando? O que são essas coisas? Eles serão seus oponentes. Que raiz, eu não terminei de lutar com você. Me desculpe, mas a minha missão é pra fazer um teste e não lutar com você. Lute eles com tudo que você tem e sobreviva. Que legal essa fasezinha. É a primeira vez que eu vejo essa fasezinha. Não é utilizário nada no futuro. Olha só, se desviu fica muito bom. Eu penso que também é por isso que tem, tipo, trocentas versões de taquilão, também, porque toda vez eles botam uma diferente pra lutar. Hoje em dia tá lançando mais personagens, diferente, mas eu sinto que naquela época eles queriam lançar personagem novo, mas só dava pra lançar os protagonistas e uma ou outra protagonista. Agora eles estão num ritmo que lança, sei lá, um personagem por atualização. Vou pegar uma coisa. Não tem nenhuma missão, pessoal. Droga, eles não param de vir. Isso é muito pior que as baratas da Dark City. Passar a lota é uma estúpida perda de tempo. Acho que aquele grande buraco no céu é de onde elas vêm. Me desculpe o buracão, mas acho que eu vou ter que destruir vocês. Ah, por essa você não esperava. O buraco se foi e finalmente acabou. Você é próxima. Uma Kiana cansada se arrastava pro chão. Ela gastou quase toda a sua força pra dar aquele golpe. Ela não tinha mais condições de lutar. Sua consciência estava se esvaindo, apesar dos seus esforços. A última coisa que ela viu foi a Valkyria loira lentamente se aproximando. E ainda assim, ela não tinha percebido o propósito e o significado daquele teste. Temções aumentavam durante o silêncio estranho entre a guarda e sua prisioneira. Assim que elas retornavam pra base. Mentiroso, você disse que ia me deixar ir se eu vencesse. Você só derrotou várias sombras quânticas. Você ainda tem que me derrotar. E é porque você parou de lutar quando você me viu soltar o golpe matador. É meio trapaceio isso, hein? Seu golpe matador é a espada Ki. The Edge of Tachun. Eu acho que é o golpe da furrua. Quando e onde você estudou, Bella? Você não vai ter uma resposta de mim. Ei, por que você está fazendo isso? Eu vi muito sobre você quando eu era um Valkyria na Saint Freya. Todo mundo via você como uma heroína de verdade. Você é o melhor Valkyria de Rank S. Eu queria esse título tanto. É algo que eu lutei tanto. Mas você escolheu se aliar com o Otto. Você sabe da verdade? Dos experimentos que ele fez em mim? O que aquele homem fez? Por que você está fazendo isso? Você tem imensos poderes e você obviamente não é uma pessoa ruim. Mas por que você está ajudando a Shikshao? Shikshao é a única coisa protegendo bilhões de pessoas dos Honkai. Você devia entender isso. Você era uma Valkyria da Shikshao. Esse mundo não é preto e branco. Dever é a única coisa que importa. E eu luto para honrar meu senso de dever. Eita. Alarmes saíram com explosões no nível da superfície. E tremiam todo o subsolo. Mestre Durandal, a base está com ataque. A Serpente do Mundo está atacando, bicho. O que é isso? Que isso? Ixi, ela aproveitou e fugiu. Escute antes que o tempo escase. Ufa, finalmente. Tem trem aí em frente, talvez ele pode me ajudar. Agora precisa dar a volta porque não dá para pular. Bora. Porta fechada, preciso tentar mais alguma coisa. Vamos lá, Titan. Por ali é o elevador? De Buenas. E você, de Buenas também? Tem tantos deles, eu não posso acreditar que eles... tinham a coragem de lutar diretamente com o campo de Shikishaw. É, hoje choveu bastante, mas eu não senti que esfriou tanto, sabe? Ah, tá mais ou menos aqui. É, ir ao redor deles não vai ser muito difícil. Me desculpe, pessoal. Essa garota tá saindo da cadeia. Assim que a Kiana se levantou e se preparou para sair, uma figura distante chamou sua atenção. Ah, deve ser mais para o som, hein? Demora. Pera, isso é... O homem parecia ter olhado para ela e levantou sua cabeça. Apesar de estar milhas longe, ela foi capaz de olhar bem para o seu rosto. Vem aí o Kevinzão, né? É, o Kevinzão. Ixi. Kevin. Grande Kevin. Grande Kevin que eu nem sabia que ele... É, era meio antagonista nisso. Kevin, Kevinzão. É, é, né? Bora lá para a última sessãozinha do capítulo 15. Bem de boa esse capítulo. Acho que eu vou fazer um pouquinho do... Um pouquinho do 16 também hoje. Eu tô... Tô já no 85, porque eu fico fazendo as deles... Quase 86 já. Eu fico fazendo as deles, mas eu não avanço na história. Porque a história eu deixo só para as estrinhas, né? Aí tá assim, eu tô tipo... Nível 85 e... Capítulo 15 da história. Mas um dia eu alcance. Eu só preciso fazer menos stream de Genshin e mais de Honkai. Bora lá. Acabar essa sessão. Essa é a cometa branca. Cientenas de mechas avançavam pela cidade erudida para caçar o sorprese. Kevin estava no meio das ruínas. Auto e sem se mexer, que nem se fosse uma estátua. Nossa vanguarda quebrou as defesas da base e enfrentou a Durandal. Isso, e a Hersher. Não vimos ela ainda. Continuamos nossa procura. Mantenha Durandal ocupada. Eu vou tomar conta da Hersher. Ixi, vai bater em nós? Entendido. Kevin fechou seus olhos e escutou as vozes que ecoavam na brisa. Traços de energia Honkai dentro das milhas convergiam que nem uma tempestade gigante com o Kevin servindo de epicentro. Ele sentia os rastros de energia de várias forças, mas nenhum era tão perto de uma entidade nível Hersher. Uma pequena turbulência no redemoinho chamou sua atenção. Apesar de parecer ter sumido em um instante, Kevin sabia que ele tinha localizado o que estava procurando. Ele abriu seus olhos e olhou para um prédios altos. Localizados várias milhas longe. Ele viu a garota de pé, atrás de uma parede quebrada. Te encontrei. Sentiu o ki dela. Isso, arranha céu, obrigado. Tchau, tchau. Ixi, o que foi isso? Ele me viu nesse momento? Impossível, provavelmente é só uma coincidência Bom, eu tenho que sair daqui rapidamente Só matar esse inimigo Tá demorando pra morrer Pronto Ufa, isso deve ser longe o suficiente daquela base estúpida Eu aposto que aquele cara nem me viu Viu sim Aquele cara Aquele Kevin Ele continua aparecendo nos meus sonhos Ah, é verdade, ela viu os meus sonhos Eu tava perguntando De onde ela sabia que era o Kevin? Mas é verdade Que teve os sonhos dela O lábio da Furua A Furua diz que ele é perigoso É melhor eu sair de perto dele Eu estarei fora dessa cidade Quando eu sair dessa parte da cidade de ruínas Eita Você não vai pra lugar nenhum O quê? Como você chegou aqui? Que Ana congelou na presença dele O truco dela não conseguia nem tremer mais Seu olhar profundo O escuro ressoava com um medo Escondido Na sua memória genética De todos os humanos Ele tinha os olhos de um predador Que tinha encontrado a sua presa Você está aqui Pra me matar? O homem não deu resposta E Ana sentia o O calor queimante Olhando pro seu peito A lâmina de fogo estava apontada Para o seu coração Ele não hesitou E nem deu nenhuma razão Para o seu ataque A lâmina então Se enfiou no seu peito Como assim? Está só Bem ruim Eita Ah ok Rua faz muito tempo Que eu não te vejo Kevin Parem A rua estava dormindo Acordou agora Também que foi num momento bom Só acordou Corra aqui Ana E não olhe pra trás O que? Eu queria ficar com você Por mais um tempo Mas agora temos que nos separar O rua não Nem precisa dar por mais Que fizemos na Ark City Você me deu sua palavra Eu vou atrasar ele Por o máximo que eu puder Você tem que sair desse lugar Agora Se você cair aqui A sua promessa de fazer o mundo melhor Morre com você Faço o que tem que ser feito É o seu dever Entendi Me desculpe Kiana fechou os olhos E correu sem olhar pra trás A garota então desapareceu Na sombra de poeira Adeus Kiana Você mudou o rua? Talvez Tem Huan Dao Você sabe muito bem Que não pode interferir Com os meus sentidos O rua avançou Um passo pra frente Estendeu sua mão E ficou Imóvel Como uma montanha Seus olhos brilharam Com grande nostalgia O guerreiro que Ficava diante A guerreira que ficava diante dele Em várias batalhas Dutou 50 mil anos atrás Não quero Atrapalhar seus sentidos As furruas Eu só quero mostrar Tudo que eu aguentei E o meu estado de mente A garota corria Pelas ruínas Sem ligar pra batalhar Ao redor dela Leandes, construções De ferro e aço Bloqueavam seu caminho Ela Ligava suas frustrações Neles Droga, droga Os ataques Pulverizavam E destruíam Mas ela Não tinha nenhum sentido Ela claramente Sabia que ela Enfrentava uma Luta sem esperança E foi forçada a fugir E deshin-pais E deshin-pais Neko-chan Neko-chan Nervoso A garota deu um grito furioso Uma tempestade de Honkai Passava ao redor dos mechas E destruía eles O gasto de energia repentino Cansou a Kiana Ela então caiu no chão E respirou A explosão pode ter Cansado ela Mas em breve Trouxe uma Quer dizer A explosão pode ter Restaurado ela um pouquinho Mas em breve ela Convidou uma onda de dores De perda Ela olhou pro horizonte E viu uma tempestade de areia Que Enfiava-se no céu Ela sabia que ela não tinha escolha Ela devia continuar em frente O Ara ia Afundaria ela Enterraria ela Enquanto isso Ativar o sistema de reconhecimento As forças inimigas diminuíram Durandau-saná Entendido Hora de acabar com elas De uma vez por todas Queria usar outra Durandau-saná E frate E frate E frate E frate E frate E frate Não Mas em Mas em Não Mas em Não Não Ah, eu também gosto dessa Dudu, ela é bem legais, ela é bem grande, ela é bem grande. Sim, ela não é inimiga. Eu só queria falar com ela uma coisinha antes dela sair, filé de peixe, esse peixe aí, maltenhocinhos. É bom deixar ela escapar porque a prioridade maior é você derrotar os forcos do serpente. É bom. Eu sei um pouco sobre os capítulos atuais, porque eu acidentalmente entrei em alguns, outros eu vi os trailer quando você faz, sabe, você faz login e tem o trailer da versão, eu já vi umas coisas disso, por exemplo. Principalmente eu comecei quando tava rolando os capítulos da Elisa lá. Aí eu sei um pouco dos recentes, teve a da Elisa, aí depois teve o negócio da V.O.V. lá. Aí tá esse mais recente. Manta Durandau destruía a invasão da serpente do mundo. Outra batalha terminava no mundo, sonhos criados pela Fenruandau. Seu último ataque foi poderoso, Rua, mas você faltava o poder para mantê-lo. Nós vimos a vitória da humanidade sobre os Honkai como camaradas. Você nos deu muito, você precisa descansar. Você não precisa mais se preocupar sobre o que acontece a seguir. Eu vou terminar a nossa missão. Por exemplo, eu sei que esse cara aí tá fazendo coisas ainda. Kevin tocou a sombra se extinguindo da forroa. Ele é totalmente sus. Não existe cara mais sus que ele. Ele abriu sua mão, uma pena efêmera descansava em sua palma. O mundo dos sonhos se desintegrava nesse momento. Kevin estava de novo no meio das ruínas do deserto. Durma em paz, amiga. Eu vou te acordar quando isso tudo acabar. Nossa, eu olhei pro cinto dele e eu vi um controle de Nintendo Switch aqui. Bem grande o controle, mas eu vi. Você finalmente respondeu, sir. O que aconteceu? Uma reunião com uma amiga, velha. A Rishel escapou usando seus poderes e... Não conseguimos mais encontrar ela. Durandal está indo pro seu local também. Então, eu vou começar com ela. A valquíria loira ficava de frente a ele antes que ele pudesse terminar sua palavra. Quebra ele. Deve ser a cabeça da serpente. Venha. Como desejar. Tempestade de areia e as ondas tremiam fora das cidades ruínas. Que simbolizavam o conflito entre eles. Uma explosão de frio extremo radiava de fora. Instantaneamente congelou as províncias do oceano. Esse fenômeno... Esse fenômeno anômalo... Teria uma volta de grandes proporções. Que vai ficar em off, né? Porque essa tela preta... Ou não. Olha só. Mentira. Esse gelo parece muito realista, assim. 3Dzão. Olha só. Vem aí. Subestimei. Achei que não ia ter. Tô acostumado com o Genshin. Que o Genshin eles não fazem essas coisas. Tchau. Os dois poderes eram forças opostas da natureza. Se colidiam, só a força podia prevalecer. Mas antes que a batalha pudesse ser juntada, uma figura calmamente se juntava à arena. Ele estava perfeitamente composto e tratava a cena como um admirador. É ele, né? É o Atuzão. Pode parar, Durandal. Previsor. Leader da Serpente do Mundo. Isso foi impressionante. Deixa eu me introduzir. Eu sou o Otto Apocalipse. Supervisor da Stick Show. O bicho pegou! Será que o próximo vai continuar? Ah, ele é o gado porque ele é o gado da Kaslana, né? Da Kalen. Essa parte eu vi um pouquinho do mangá. Terminamos o capítulo 15? Uh, vamos fazer um pouquinho do 16? Tem uns extras, os extras eu faço depois se eu lembrar. Aham. Você tá ligado, né? Que a Kalen curte a Sakura. Quem é tu? Não reconheço. Vamos ver o tamanho disso. Esse é bem maiorzinho, hein? Não vou fazer tudo hoje. Vamos fazendo e aí eu vejo onde eu tenho que parar. No norte da África. Um ponto de vantagem perto dos laboratórios de Chick Shaw. Ah, o Raven aí, ó. A Herschel está fugindo. Vamos ficar parados e não fazer nada? Deem a ela o tempo. Essas são as ordens do Sir. Deixa eu ver uma coisa. Ah, beleza. Um negocinho de trigo pode morrer sozinho. Mas isso vai dar muito mais frutos caso caia no solo. Ela agora está livre. O tempo vai dizer se a semente do poder dentro dela pode te dar fruto. Ah, mas não é que nem do Niki. Dela é bem modesto. Vamos nos focar em algo muito mais importante. O Raven frangiu a expressão, mas concordou. E mudou seu foco para as doinas distantes. Inclusive eu devia só mostrar para os meninos. Para o Doug e para o Danilo. Eles acham que eu acharam engraçado esse jogo. Do Niki. Fazer stream de Niki. Óticos holográficos flutuantes se ajustavam e entregavam uma imagem clara para o seu olho. O homisfério dourado cobria tanto da plaza quanto o meio da cidade morta. O supervisor da Shikshael criava usando um fluido dourado. Isolando-se ele e o Sir do resto do mundo. Eu ainda acho difícil que o nosso Sir iria... Ela pausou. E se unir a Shikshael. Eu entendo suas dúvidas, Raven. Otto é um egoísta. E tem os seus esquemas que manipulam todos e todo mundo para conseguir suas metas. Ele não deve ser confiado. Mas eu te garanto que o acordo valerá a pena. Sua natureza só vai fazer com que a oferta dos nossos Sirs seja muito mais valiosa. A serpente vai logo se livrar da Shikshael. Eu vou obedecer as ordens do Sir, mas tem outros que tem alguns... E tem algumas coisas a acertar com a Shikshael. E ainda eles estão aqui também. Todos os nossos oficiais se juntaram aqui. Uma visão rara, não é? A serpente cinza sumiu com o vento. Raven começou a ouvir umas vozes fantasmóficas. E quando, de cada canto do deserto. Se as negociações falharem, acho que vamos atacar o Shikshael aqui com toda a nossa força. Cinza? Você tá aí? Credo. Eita. Eu sou o fantasma agora que virou uma risada sinistra. E se ecoava pelo deserto vazio. Raven vinha com a esfera dourada se dissolvendo. Raven. Você pode colocar sua arma pra baixo agora? Nosso Sir. Concluiu o acordo. Na sala de encontro da Helios no dia seguinte. Olha só. Faz tempo que você não apareceu. Ah, esse pedaço é um lixo. Um componente chave pra chave Haikiri. Algumas horas atrás. Tesla jogou embora. Jogou pra fora essa coisa. Tesla desmontou a Haikiri e arranjou os componentes. Bem legal. Na sua frente. Tentamente alguém quebrou a lâmina. A parte de segurar. Os circuitos. E até a válvula de energia. Ah, que ótimo. É melhor que eu faça uma nova. Do zero. Momento... Momento Kimetsu no Yaiba. Que ela quebra a espada. E aí a Ferreira fica puta. Ela ficou alguns meses. Procura sem parar. Pra Kiana e a Hineko. Veio umas dicas sobre o mundo inteiro. Os dados foram imprimidos. E encheram essa sala. Ainda tá pensando por ela? Pra ela? Olha no lado bom. Pelo menos ela não está na mão da Shikishaw. Da Serpente do Mungus. Algumas horas atrás. A antientropia foi informada. Que a Serpente atacou os laboratórios da Shikishaw. Na África do Norte. Não teve muito que se soube sobre a batalha. Mas todo mundo sabia que a Hurture do Void escapou. Elas ficaram aliviadas. Mas um sentimento de apreensão. Voltou em breve. Só tem nós dois aqui. O que você quer falar? Kiana, ela mudou. Não posso descrever como ela mudou. Ela cresceu. Ficou mais madura. Não parece certo. Passou muita tortura. Mudou. Ela sempre foi... Falava alto e... E não se cansava. Desde a primeira vez que nós encontramos. Eu nunca achava que ela podia ficar quieta ou paciente. Ela fazia muitas... Enchia de problemas. Mas eu sempre achava isso... Legal, mas... Mas algo mudou quando eu encontrei ela de novo no Arx. Olhar no rosto da meia. Ficava pra baixo. E assim sua voz. Ela é... Quieta. Muito quieta. Eu mal reconheço ela. Deve ter sido por causa de tantas experiências dolorosas que mudaram ela desse jeito. Qualquer coisa que pode acontecer em quatro meses. Até mesmo agora, ela provavelmente está por aí sozinha. Aguentando dores que não podíamos imaginar. Eu só queria poder encontrar ela. Não se culpe tanto, Mei. É mal pra saúde. Estamos fazendo tudo que nós podemos. Ah, só me deixa limpar as mesinhas. Tem que voltar pra sala da inteligência lá. Antes que ela pudesse sair da sala, Tesla virou e olhou... Mais uma vez pra Mei. Sozinha, Mei... Arrumava os arquivos. Mas sua mente... É... Somente preocupada. Estava cheia de imagens. Estava cheia de imagens da Kiana. Quatro meses se passaram desde a luta da Shikshawa. Kiana deve ter visto várias cidades em ruínas. E a devastação causada pelos Roncais. Ela se culpou todos pela grande erupção. Ela tentava... Aguentar essa culpa sozinha. Apesar das filhas terem curado, a dor no seu coração ficava mais intensa ainda. As palavras da Kiana se ecoavam em suas memórias. Não, eu não posso voltar, Mei. Me desculpe. Eu não posso voltar. Eu não posso colocar vocês em perigo de novo. Mei queria esquecer isso, mas era tudo o que ela tinha. Ela sentia como se fosse uma pedra fria e morta se afundando num lago escuro e gelado. Pela primeira vez, depois de se encontrar com a Kiana. Mei sentia que aquela garota tinha virado. Uma estranha. Eita. Mei, rumo às suas coisas. Bora aí. O que aconteceu com a Doutora Tesla? Encontramos ela. Vamos lá. Acho que eu... Não sei, vamos ver, vamos ver. Bebi uma agulha aqui que eu falei bastante. Aparentemente ela foi detectada em Nagazora. Quando ela viaja assim, sem avião, sei lá. Imagino que Nagazora seja no Japão, né? Ela estava no norte da África e foi para o Japão. Vamos ver o que nós sabemos. A serpente atacou o laboratório do Shikishou no norte da África ontem. A Kiana aproveitou a ocasião e escapou. Umas horas depois, no campo do Oriente, detectou uma energia Hersher em Nagazora, que tinha os exemplos do África. se bem que ela tem um negócio do Void, né? Talvez ela tenha usado. Ela até transportou com seus poderes de Void. Seus poderes de Hersher. Tá certo. Um teletransporte de grande distância. Elas estão meio do radar desde então. É, nossos postos de satélite, eles não pegaram mais nada. Mas pelo menos eu sei que ela estava por aí. Podemos encontrar mais pistas da cidade. O Shikishou está fazendo alguma coisa? Ainda não. Estamos na frente dele dessa vez. Elios aterrissou na Nagazora do Oeste. Vamos fazer uma base aqui e começar os arredores. A cidade está deserta agora. Eu vou fazer uma 3GT-Dex no Konkai para a Sharaki, né? Primeiro precisamos encontrar algum espaço aberto. Eu já vi que esse caputulo é, tipo, gigante já. Provavelmente eu vou fazer só na stream. Roteiro na próxima stream. Mas eu vou dar uma adiantada hoje, pelo menos. Aquela parede ali, o que é isso? É a parede em Nagazora. Nada de vídeo a cidade na metade. Não é estrutura histórica. Essa aqui. As ruas estão alagadas. Alá, meu, parece a cidade lá no Sonic 1. Sonic Adventure, né? Não vai enfrentar o boss final. Ah, aqui. Esse lugar dá certo. O que aconteceu com esse lugar? As ruas estão alagadas. Os mapas são inúteis agora. Tesla jogou a bagagem para o chão e começou a trabalhar no detector. Eu sabia que Nagazora foi devastada, mas ver de novo os meus próprios olhos... O terceiro evento, o Honkai, deixou sua marca. Nagazora era uma cidade de porta com uma elevação baixa. O evento Honkai afundou o lugar. E deixou essa situação do... Deixou para a intrusão do... Do mar. E a água do mar, contaminada com Honkai, deixou isso pior. Os distritos do leste, localizados para... Mais... No parte embaixo da cidade, Sofreram mais. Para pensar que Nagazora era uma cidade próspera. Com 3 milhões de pessoas, 3 anos atrás. Incluído isso, foi causada pelo terceiro evento, Honkai. Bem, não foi sua culpa. Isso não importa. Não tem o porquê fazer a devastação tão grande que essa cidade sofreu. Não tem o que faça... E resolva. Eu escolhi virar uma herture 3 anos atrás. Mas a tragédia de Nagazora podia ter sido resolvida se fosse mais forte. Eu sabia que eu não podia voltar no tempo, mas... Isso sempre me lembrava desse desastre quando eu tentava uma escolha. Isso é algo que eu tenho que aguentar. O peso que eu tenho que carregar. Kiana deve se sentir do mesmo jeito. Ai, ai. Compretei. Compretei. Vamos ver se a matéria de detectora funciona. Ela juntou as partes. Aqui também é a galera. Elas são tudo jovenzinhas, assim. Tudo naquela idade das adolescências. E ai, é tudo meio em segurança e tudo. Para encontrar a Kiana, temos que encontrar a energia herture. Para filtrar o barulho de Honkai. Essa tecnologia é muito nova. Então o raio de detecção é apenas de 3 a 5 km. Isso significa que precisamos de 3 para cobrir a cidade do leste. Mais unidades para a cidade do oeste. Então, por exemplo, vamos precisar gastar mais tempo. Espera, acho que eu achei já alguma coisa. O negócio vermelho popou na tela e ficou brilhando. Doutora Tesla, isso é? Deixa eu ver. É isso. Não, não é. Não, não é. É ruim, mas isso é a verdadeira de uma herture. Está fraquinha, mas definitivamente uma herture. E está muito perto. Espera, está do meu lado? Bom. Ah. É você. Ah, droga, minha memória. A gema da conquista se foi, mas você ainda tem traços de energia herture. Sim, a doutora Einstein também incluiu isso no seu relatório. Ela disse que eu não era a única. Seu líder foi outro caso, mas eu não sabia mesmo os detalhes exatos. Aí eu não posso controlar esses poderes também. Eu não aconselho que não faça isso. Você vai se machucar se tentar alcançar alguma fonte instável de energia. Me volta ao tópico. Depois de filtrar seu canal de energia, eu não vejo mais nada por aqui. Bom, vamos para o próximo local. Vamos para o próximo capítulo. Ali, ó. Tesla-chan. Ah, está encharcado aqui também. Está enchente. Não sei nem para que caminho temos que ir. É, não tem, né, a versão da Tesla jogada. Só tem os estigmata dela. Fazer uma lá da Tesla, mas da Einstein também. Ah, está encharcado aqui também. Esse lugar... O que foi? O que foi? Eu me lembro desse lugar. Depois eu mostro as Valkyans assim que eu terminar esse capítulo aqui. Mais fácil falar do que... Mas de, tipo, de banner grandezão, eu só tenho a... A Elise e a Hersher lá. Tesla olhou para a May. É, porque a May apontava, viu uma construção bem danificada. Eu me lembro desse lugar. Aquele grande buraco. É minha culpa. Eu escapei de Nagazora com a Kiana e a Bronya três anos atrás. Eu encontrei a Sorita Rimeko nesse lugar. Essa historinha tem no mangazinho do... E aí... E aí... Eu achava que ela era uma inimiga, então nós lutamos. Só olha para dar essa trilha de destroços. Isso provavelmente deu, ela muito trabalho. É, eu dei. Meus poderes de Hersher estavam perigosos durante aquela luta. E a Sorita Rimeko quase parou de parar a gente. Hyperion queria grandes reparos depois. A arma de protótipo no navio foi danificada, sem reparo. A Sorita Rimeko foi quase punida pelo HQ. Mas nossa diretora tomou a culpa por isso. Eu achava que eu tinha perdido o controle durante nossa escapada. E quando eu perdi, eu achava que tudo estava acabando. Mas eu acordei dormindo numa cama. Pra ser o jeito da Rimeko do meu lado. Ela não ligava por quem ou quem eu era. Ela disse que me forjaria numa soldada pra controlar meus poderes. E foi por isso que eu virei uma Valkyria. Antes que eu soubesse, três anos se passaram. Deixa eu dar uma pausa só pra mostrar as Valkyrias. Buen, 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 buen. Eu não sei quem que é essa. Quando eu entrei, estava na atualização dela. Aí eu peguei o greseiro. Aí tem as outras que eu peguei farmando. Ela, porque eu... Eu rodei mesmo no gato pra atirar. A ficha eu tô farmando. Essa Durandal. Essa... Eles deram recentemente. Essas... Essas... Rikens. Essa eu tirei no Dormigacha também. Não, ainda não tenho ninguém no... Ou é esse... Essa coisa, não. Esse, esse, esse. Esse é o número 1. Essa aqui é a... Kiana Hercher que eles deram. Não, nem com... Nem isso, com arma e estigma também, não. Essa aqui é a... Eu acho que eu tirei no Dormigacha. É. Guardo. Essa eu vi que ela é boa, eu farmi também. É, a maior parte é tudo farmado, que eu farmei, já. Queria ela. Mesmo que, sei lá, ela não seja mais top hoje em dia, eu gosto. Desenho dela. É, eu ouvi dizer que a... Ela é boa, né? Eu acho que dá pra pegar ela já também, não. Talvez eu pegue já. Que tá com desconto na coisa, na loja. Eu concordo com esse pensamento, eu não ligo muito pra meta, não. Queria ela também. Pegar umas coisinhas aqui. É. É sempre assim. Continuar aqui. Depois passa o código aí, que eu te adiciono. Depois destri. Estamos bem perto de... Nossa próxima localização. Tá ficando difícil de chegar na cidade. Cada passagem e as ruas estão embaixo da água. Eu não sei pra onde a gente tá indo. Parece que tão andando em círculos. Ah, se a gente tivesse um mapa que funcionasse... Vamos focar na estrada. Pô, a gente literalmente tá no mesmo lugar que a gente tava antes. Então acho que a gente não adorou nada. Bem que esse lugar tá tudo destruído assim, né? Então é tipo... Deveria ser meio difícil de explorar também. Porque tem um assistente robô da... Tinha entropia. Parece quebrado. Beijamos no clássico. Não, me parece bem novo. Tem robô. Não, é um robô. Ah, isso é um robô. Cabeça. Diga aí. Bom, vamos fazer com que ele funcione. As duas setaram o detector e foram desapontadas pelo... Pelo pontinho vermelho que vinha da meia. Ah, sem sorte. Espere. Ela desligou o filtro e revelou vários pontinhos vermelhos de vários tamanhos. Essa é estranha, não parece nenhum zumbi ou uma fera. Parece meio... Humano. Humano? Ainda tem pessoas em Nagazora? Vamos dar uma olhada. Esse capítulo, por enquanto, tem um ar muito melancólico, assim. Uma cidade destruída. Essa musiquinha. Essa runkai é um jogo muito mais depressivo, assim, as coisas. Bora. E sair no chão. É uma garotinha? Uma criança? Helios, alguns minutos depois. Nós sabemos quem é essa criança, mas não podemos deixar ela aqui. Mei olhou para o negócio lá pela janelinha. A garota estava acordada. Tesla viu ela sentada do lado e disse alguma coisa. A garota parecia nervosa, mas parecia estar escutando. A porta se abria depois de vários minutos. Bujum. Quem é essa garota, a doutora Tesla? Exatamente como suspeitávamos. Ela é uma refugiada que mora em Nagazora. A resposta fez a Tesla, é... Frangir as sobrancelhas. Seu nome é Sora. Ela fugiu da cidade do oeste, depois que o evento zonkai aconteceu e morou aí, desde então. Tem várias... Uma dezena de crianças que nem ela. Todas com menos de 16 anos. As crianças vinham nas cidades ruínas por três anos. Como isso aconteceu? Tick-Souch mobilizou três sessões para ajudar a desastres e evacuação. Mas algumas foram deixadas para trás. Eu perguntei por ela sobre o passado, mas suas memórias estavam meio bagunçadas. Eu não podia lembrar de nada sobre zonkais. As crianças moram num lugar chamado... É... Qual é o nome disso? Poleiro, é. Qual é o nome disso? Já ouviu falar disso? Burst. O Poleiro? Eu não me lembro de um lugar que nem esse em Nagazora. Eles têm essa mulher que cuida das coisas. Sora chamou ela de Sensei. Essa mulher está normalmente longe de Nagazora e só visita cada um ou dois meses com comida. E essa parte estranha. Se ela pode ir e voltar como ela pode, por que ela não tira as crianças daqui? Ah, que bagunça grande. Essa Sensei complica as coisas ainda mais. Mais complicado do que a... O quarto da... Não sei de que ela está falando. Vou tentar fazer mais alguém. Mais um sentido disso. Você deve falar com ela. Mei abriu a porta. Oi? Eu sou Raiden Mei. Mei de... Pode me chamar de Mei? Ah... Oi... Mei. Me chamo só de Mei. Doutora Tesla me falou sobre você. Você é a Sora, né? Sim. Sora. Ou também Sora-chan. Obrigado por me salvar. Não se preocupe. Você está bem saudável. Seus machucados vão se curar em breve. Vou levar você pra casa quando você melhorar. Tá com fome? Eu vou fazer uma coisa pra você. Hum... Ela piscou... Ela tem um olhar meio estranho. Ela piscou... Timidamente. Ela queria dizer alguma coisa, mas ela... Não tinha coragem pra falar. E percebeu que o olhar da criança... Olhava pra janela e... Entendia tudo de uma vez. Você perdeu alguma coisa? Sim. Eu perdi um robozinho. É redondo e azul. É meu amigo. Mark II. Sem ser me deu, mas... Parece que não estava perto de mim quando eu acordei. Hum... Robô assistente? Acho que eu vim em algum lugar. Mark II. Guarda várias memórias. Eu não sou nada sem sua ajuda. Entendido. Vou achar por você. Obrigado, Mei. O robô é aquele coisinho que a gente viu. O aqui, ó. Ah... Aham... O... Achou o robô mesmo. É. É, do nada. É, dois zonkai na mamã Vamos levar de volta pra ela E aí seu amiguinho Ah, Mark II, você voltou A Sora abraçou o robôzinho, que nem um tesourinho É, Moria não tá gostando muito bem, né? Não consigo lembrar muito do Pela Sada Mark II é como meu cérebro reserva Ele me lembra de coisas que eu esqueço Eu vou perguntar a Mark II, Mark II, quem sou eu? E ele vai dizer Por que ele tá me ignorando? A Mark II não tá me respondendo Será que ele morreu? Ah, tá tudo bem, criança, o robô não morre Ele provavelmente tá quebrado Foi de base o robô A doutora Tesla deve ser capaz de consertá-la Ah, beleza Acho engraçado essas cortes, assim Terminou o capítulo Tá pronto, toma aí Bip, bip Bom dia Ah, o robôzinho carrega Bolsinha de De soro De remedinhos Tessara Tesla Eu perguntei pra Sora onde o poleiro estava E parece ser bem próximo da última localização Será que ela está de volta de penas? Podemos deixar ela no poleiro e Parar com os refugiados Já que eles estão vivendo na Gazora todo esse tempo Alguns deles devem ter visto a Kiana Concordo Bora fazer isso Ah, tem o Vamos ver o design dela de perto Ah, tem que falar com ela Talvez Vamos pra uma estrada principal primeiro Primeira vez que eu estou vendo ela Eu nem sabia da existência dela Precisar Ah, legal Ah, tem o transportou Eu conheço esse lugar Deve ser Pra onde a gente vai Pra cima, né Estou perdendo a minha fé Diz a Tesla Diz a Tesla Ah, eu me acostumei Quando eu comecei a jogar Eu tentei jogar com controle Mas aqui eu só tenho controle de switch E aí o Honkai ficou todo bugado O controle de switch Eu falei Ah, vou de teclado mesmo Aí eu acostumei agora Benshin também Eu jogo de teclado e mouse Eu não gosto de controle no Benshin Essa é a nossa casa Olá, amor Chegamos no poleiro Ó a maior favelona aí É, isso é meio complicado De controlar a câmera O ninho perdido Essa é a casa dela Doutora Tesla Essas abrigas Foram construídas Foram construídas No topo das casas Pra ficar acima Da 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 Enchente Com certeza que na Gazora Não tem nada Que nem Não tinha nada Que nem Dess 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 Pelo menos Não antes Do Honkai Essas abrigas Foram construídas Depois dos desastres Os refugiados Devem ter tido ajuda de fora A sensei deve ser Ajudante Hum, precisamos falar Isso é o sensei Obrigado por me trazer pra casa Eu disse pra todo mundo Que você me salvou O poleiro Salvou Salvou a gente Eu tenho meu palpite Mas não vou dar meu palpite Pode nos falar Sobre o seu sensei Claro O sensei Cuida do poleiro E salvou todo mundo Aqui Ela também é bem bonita Ela construiu esse lugar Três anos atrás Ela não tá aqui Com frequência Mas ela sempre retornava Com comida E presentes estranhos Não, acho que se ela construiu Três anos atrás Não é que eu tô pensando Então Quando ela se foi Nós íamos pra cidade Pra caçar as coisas Que Podíamos adicionar Pra um negócio de emergência Agora eu tô meio Não sei Quem que é Pensando em vários nomes Mas não sei Não afirmaria Um A cidade Isso não seria perigoso Sensei criou uma zona segura Onde podemos nos aventurar Algumas não queriam Que a gente pegasse Os recursos Assim Mas nós nos acostumamos Sensei não fez Nenhum requerimento De Procurar os recursos Todo mundo podia pegar O mesmo Desperimento mental Não importa o quanto A gente colecionava Eu tinha uma regra Faça o seu melhor E viva bem Todo mundo aqui Experiçou Coisas terríveis Sensei nos ensinou Pra nos ajudar Você sabe quando ela vai voltar Queríamos perguntar pra ela Algumas coisas O sensei Devia ter voltado O que ele tá me fazendo Ficar preocupada também Eu tinha pensado Primeiramente na Kiana Mas eu sinto Que não faz muito sentido Ela ser Por causa de 3 anos atrás Aí não faz sentido Ser ela Aí eu fiquei tipo Ah não sei Não é mais ela não Tentei procurar por ela Mas senta a mente Sair da zona segura As feras me Perseguiram E eu caí de um prédio Tem algo de errado Nessa cidade Sensei tá tudo bem Posso te perguntar Algumas coisas Sobre a nossa sensei Bom na verdade A senhora Tessa e eu Viemos aqui Perguntar por uma amiga É uma longa história Eu queria falar Pra a senhora tudo Mas eu decidi falar Pular os detalhes Sobre as hershers Não é assim que foi As coisas Será que você tava aqui Todo esse tempo Você viu minha amiga Kiana Não A sensei deve ser capaz De ajudar Mas ela não está aqui Talvez se perguntar Para os outros antes E tem outras pessoas Aqui Ah tem Nakazinha Tem uns NPC Falando aí As coisas Nenhuma resposta Mas parece que tem Alguém lá dentro Essa moça Que mora aqui Falou Nossa Imagina Nossa A altura disso Garota de cabelo Prateado E olhos azuis Ela está vestindo Uma roupinha Branca Deve ser ela Eu vi ela Indo para a cidade oeste Cidade oeste? É o oposto Do lado oposto da cidade Parece que por isso Que a maior parte Das crianças Não viu ela Obrigada Espere Eu vi que você pode Votar contra os Honkai Pode me ajudar A achar alguma coisa Um pendente de rubi Com uma correntinha de prata Pouco depois Depois que eu vi a garota Uma fera Honkai roxa Gigante Me atacou E eu perdi o pendente Eu lembro que foi na Na pracinha da cidade Do leste A área está cheia de férias Não posso nem me aproximar A verdade deve ser importante Para ela A cidade não está muito longe Eu vou dar uma olhada Vou trazer de volta para você Obrigada Cidade ou esse? A procinha Acho que eu já estava lá Antes Já estive lá Antes Assim? Pedra colorida Uma moedinha Tenta que ele Até a próxima Tenta 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 Próximo dia Tem uma coisinha no chão. Vim da gente de prata. Tem uma fotinho de família. Com três pessoas. Eu gosto que a Karayden para pra fazer uma sidequest. Esse é o seu pendente? Papai, mamãe. Esse pendente deve ser muito importante. Tomei bastante conta dele. E, por favor, não perca ele de novo. Obrigada. O garoto, o nome dela é Kiana, não é? É, você sabe de mais alguma coisa? Ela aparecia bem triste quando eu vi ela. Antes que eu pudesse dizer, com certeza. Nós estávamos muito longe. Kiana-chan. Deixa eu ver aí. Nossa, eu quase passei de nível. Ah, eu já estou na... É, eu já estou na segunda parte aqui. Será que eu faço... Vamos fazer o sete ou oito também, velho? Aí eu termino no... Dezesseis ponto oito. Nessa cutscenezinha. Aí para a próxima stream eu deixo... Dezesseis ponto nove pra frente. Bastante. Clangui, clangui. E andava... Para baixo das escadas e viu a... Festas... Consertando os... Corrimunhas. Ah, é Arahato. Ah, é Arahato. As crianças... É... Cercaram o Mecha. Seus olhos brilhavam. É, meu anime favorito. Era super popular em Nagazora. Eu manizei aquela... Linha legal do... Do Quantidão do Mungi no episódio 3. Isso não é filosofia. É uma simples remoção de coisas... É... Irritantes. A batalha que eu vou... É, igual eu tinha falado de... De animes. Por que você continua assistindo aquela luta? Uma Tesla nervosa saiu do cockpit. Então eu fui para a última localização de escaneamento e encontrei nada. Que não deve ter saído da cidade do leste. Perguntei para as crianças nos abrigos e alguém viu ela indo para o outro lado da cidade. Devemos ir de uma vez para todas e checar o lado oeste da cidade. Mei, eu entendo que você quer encontrar a Arquiana o mais rápido possível. Mas está ficando escuro. Vamos encerrar por hoje e começar a nossa busca amanhã. Mas sabemos que ela está por aí. Por isso devemos ser cuidadosos e... E evitar nenhum acidente, se necessário. Entendido. Mas ainda tem algumas horas antes do sol se pôr. Ainda posso dar uma olhada por aí. Só voar antes de escurecer. Ah, só mais uma coisa. Nós podemos ajudar as crianças aqui? Vou falar com a cabeça de esfregão e ver o que podemos fazer. A base no Southlake é que pegou com os órfãos e agora estamos com poucos suprimentos médicos. Temos que falar com a Sensei. Temos que nossa assistência vai ser bem limitada. Ah, por causa da... Falar com a Sora. Tem que atravessar a parede na Gazora para ir chegar para o lado oeste da cidade. Deixa eu te levar para lá, já que é fácil de se perder. Obrigada, Sora. Vamos proteger se algo perigoso acontecer. Não se preocupe. Vamos esconder em um lugar seguro quando a luta começar. Tá bom. Parece que todas as missões agora não tive nenhum problema para pegar para ele. Bem de boa em essas missões. É, é, é. Ah, não. Nem vi que o bicho tinha morrido. Fica a impressão que ele se transportou para fora e... Morreu. É isso por hoje. Hora de voltar. Sora, você pode voltar para o Aéreos comigo e ir fazendo o exame de saúde? Podemos jantar juntas. Obrigado por nos ajudar hoje. Sério? Me sinto mal falando isso, mas... Só tem comida enlatada no poleiro. Eu sempre quis tentar comer outras coisas. Tá bom. Hã? O que que é isso? Me parou. Ela percebeu alguma coisa. Tem um prédio na ruína de concreto. Na selva de concreto. Aquela é a Academia Shiba. Deixa eu ver. Ah, é. A famosa Academia Shiba. Apenas pessoas ricas estudam lá. Pessoas dizem que você é estudante da Shiba. Você está... É... Está bom para a vida inteira. Bom, isso não é bem verdade. Eu estudava na Shiba também. Hã? Eu significa que você... Você é tipo... Super, super, super rica? Eu estava numa escola quando o evento Honkai aconteceu. Não esperava retornar para esse lugar desse jeito. Tentas coisas aconteceram desde então. Onde está a sua família? A sua filha única. Minha mãe morreu quando eu era bem jovem. Meu pai cuidou de mim sozinha. E assim que eu entrei na Shiba... Ele foi acusado e jogado na prisão. Eita, né? É isso. Ele não está mais na cadeia. Alguém limpou o nome dele e mandou ele para algum lugar lá escuro. Então você faz tempo que não vê ele, né? Então não é uma missão importante. Nós falamos de telefone por enquanto, mas ele sempre... É... Garantiu que ele está seguro. Foi bem... É... Minha única família foi levada embora. O nome do clã Raiden foi manchado. O pai do Shinji. O pai dela faz robôs. Pessoas que... Alvejavam a riqueza do meu pai e tentavam me se aproximar. O mundo que eu conhecia se despedaçou. Eu percebi que ninguém ligava sobre mim. Ele só ligava sobre o nome Raiden. É um nome bem... Na hora. Eu me distanciei entre as pessoas. Estava isolada, sozinha. Trouxe alguma calma para o meu coração. Foi aí que eu vivi meus dias. Até o dia que os Honkai chegaram. Alguém me mudou. Para sempre. Eu me encontrei com ela naquele dia. Do destino. Ela? Quem é essa pessoa? Kiana-chan. Ela me salvou do desastre. Ela foi a quem segurou minha mão. E me tirou da escuridão. Aquele bracinho fraquinho. Estava cheio de força. Inimaginável. Eu tentava me torcer. E me soltar dela. Mas ela segurava. Continuava me segurando. Eu olhava nos olhos azuis dela. Ela era inocente e teimosa. Mas também era sincera. Eu não vou deixar você morrer. Ela não podia parar de falar como. Para me salvar. Ela não podia parar de falar como me salvar. Mas ela lutava duro para me salvar da morte. Era um sentimento estranho. Eu nunca conhecia ela antes. Ela não sabia nada do meu passado. Da minha vida. Ou da minha dor. Mas... Tinha a verdade nas suas palavras. Pela primeira vez. Desde a minha isolação. Eu me senti. Eu devia confiar em alguém de novo. Finalmente saímos de Nagazora juntas. Os alquilos de Shiksha nos levaram embora. E entramos na Sancti Freya. Coisas aconteceram. Encontrei novas pessoas. A família. Amigos. Caso. É o futuro que eu perdi. Voltaram para mim. E eu encontrei um lugar para onde eu pertencia. Agora que eu penso nisso. Talvez foi naquele momento. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Foi a Kiana que mudou a minha vida. Pensando sobre o passado. Trouxe um sorriso para o rosto da Mei. Ela mal sorria por meses. Foi um sorriso de pura felicidade. Que podia apenas ser visto numa garota inocente. Com uma vida feliz. Ah, acho que falei demais. Não, claro que não. Deve ser muito importante para você. Nós temos várias memórias naquele lugar. É hora de andar por aqui. Lembrar do nosso passado. Pensar sobre o nosso passado. Fazia com que a gente ia. E eu quisesse encontrar ela mais cedo. Ela já me protegeu uma vez. E agora é minha vez de proteger ela. Mais um e a gente encerra. Elios, uma hora depois. Ah, isso é tão gostoso. Como o tanto que você quiser. Tem mais na cozinha. Tá cheio de pimentinhas, mas... Mas um é picante. É bem doce. Que são pimentas doces. Ah, se a sensei pudesse cozinhar que nem a Mei. A sensei é uma pessoa muito legal. Mas a comida que ela faz não é nada legal. Acho engraçado que a Araiden Mei. É boa de cozinhar. Mas a Araiden Shogun do Genshin. Não consegue cozinhar. Falando nisso, estou curiosa sobre uma coisa. A sensei vem todo mês. Ela teve três anos pra ajudar você sair. Mas por que ela não fez isso? Ela tem suas razões. O poder é um lugar meio vazio. Sempre queremos que a sensei conte as histórias sobre ela mesma. A sensei vem de uma família pobre. Algo terrível aconteceu quando ela era jovem. E deixou elas sem nada. Por muitos anos ela trabalhou duro. Deu com pessoas de todo mundo. E guardou um pouquinho de dinheiro. Ela gastou uma boa parte desse dinheiro. Pra comprar uma ilha privada. Num país longe chamado... Ahn... Eu não lembro. Ela planejou em construir uma casa grande. Viver feliz. E em paz lá. Ela também leva a gente lá. Pessoas que ela salvaram em outros países. A casa grande estava quase completa. Nós nos sentimos tão felizes que o trabalho dela podia finalmente pagar. Mas ninguém viu a tragédia. O que aconteceu? A grande erupção, quatro meses atrás. Sensei estava lá quando aconteceu. Várias feras nos atacaram. Mas a sensei lutou com elas e protegeu o fuleiro. A batalha durou horas, mas finalmente estávamos seguras. Foi então quando nós recebemos as más notícias. A ilha da sensei afundou. Ainda me lembro o que a sensei fez naquele dia. Ela se acalmou e disse... Tá tudo bem. Então ela se jogou no chão. Chorando. Então a sensei saiu do quarto dela. E gritou para as ondas como se fosse uma criança. Ela continuou gritando até que ela acabou suas lágrimas. E sua voz ficou fraca. Eu nunca vou esquecer o juramento que ela fez naquele sol. Humanidade tem que derrotar os Honkai. Não importa se tu custa. A gente vai me derrotar os Honkai. A gente vai derrotar os Honkai. Achando que essa sensei agora é a... A Dudu. Sei lá. Essa é uma história muito triste. Tá tudo bem, Sora. Vou te escutar para casa antes que fique muito escuro. Mei, eu posso levar um pouco desse curry delicioso pra casa Pra que todo mundo possa comer Claro, já empacotei Já fiz o marmitex e você pode levar Mei sorriu quando ela foi levada pra cozinha E trouxe as caixas de bentô Isso é suficiente pra vende Divida com seus amigos Obrigado, Mei Você é a pessoa mais legal do mundo É Mei, é muito boa de tomar conta das pessoas Parente de mim Espera, é minha vez de limpar a louça hoje? Usar os mechas pra transportar os curries Beleza Essa vai ser a missão Valeu E, por que se preocupar desse hutão? Ahim Uri Ura E E R E aí Vou ficar nesse modo Tome, tome, tome Tome, tome Chegamos Bom, divida isso com todo mundo Essa espada Meio, eu dei o carry pra todo mundo E todo mundo realmente gostou Tô feliz de que você tenha Tô feliz de ouvir isso Eu queria que a sensei pudesse Experimentar também Você vai sair quando você achar a Kiana, né? Sim, precisamos tomar conta de várias coisas Mas tem certeza que vamos nos encontrar de novo Doutor Tesla e a antientropia vai Vai te ajudar a encontrar a sua sensei Claro, você é tão gentil, né? Que nem a nossa sensei Tenho certeza que vamos virar boas amigas Vocês vão virar boas amigas Você parece muito feliz toda vez que você fala sobre a sensei Sim Ela é minha sensei em vários jeitos O desastre levou a minha memória Eu mal lembrava da minha família Dos meus amigos Da vida que eu levo Todos os meus sonhos Eu só lembrava de acordar nos braços da sensei Quando ela sentosamente andava pela cidade em ruínas Era escuro e as nuvens eram pesadas Mas eu sentia como se a luz estivesse brilhando em mim Sensei me juntou com outras crianças E nos levou para o poleiro E disse que a gente devia viver juntas Mas eu não me lembrava de nada Eu não sabia o que fazer Eu escolhi seguir a sensei Para onde ela fosse Sensei estava meio irritada Mas ela me ensinou técnicas de sobrevivência Já que ela não podia estar na gasora todo o tempo Ela me ensinou como Chegar nos lugares rapidamente Como desviar das feras E como eu não me proteger Ela me ensinou a viver bem O que isso quer dizer? Eu me lembro que era uma tarde normal Sensei me deu os parabéns E me falou sobre um presente Estava surpreso Já que eu nem me lembrava do meu nome Como que a sensei sabia o que era meu aniversário? Sensei me deu isso então A senhora mostrou o Mark II nas suas mãos E gentilmente perguntou Mark II, Mark II Quem sou eu? Os olhos do robô criaram um holograma Expandiu no corpo gigante de texto O que é isso? É a minha vida Meu nome, meu aniversário, membros de família Experiências, um diário incompleto Página da rede social Minhas visitas de parques temáticos Sensei tem vários dados pra Pra juntar todos os fragmentos da minha vida Pra ser honesta, minha vida era mais comum do que eu pensava Mas é o que é É a minha vida Foi a primeira vez que eu descobri do meu nome Meu aniversário, onde eu vivia e o que eu sonhava Eu descobri que eu era amada e amava também Tinha hobbies e coisas que eu odiava Apesar das minhas memórias não retornarem O texto me fez sentir que eu tinha uma vida no passado Sensei disse que eu não podia viver bem sem o passado Viver bem? Ela sempre falava desse jeito Na casa já foi destruída, mas ainda estamos aqui Nós vivemos e viveremos bem Nossa luta contra o destino Um dia irá virar quando podemos sair desse lugar É vá pro outro lugar do grande mar E brilhe e aproveite o sol A história dos nossos esforços vai inspirar os outros a viver E viver bem no futuro Acho que é por isso que a sensei construiu o poleiro E nos deu o Mark II E o meu passado e o meu aniversário Uma razão pra viver Depois daquele desastre Sua sensei Mudou você assim como a Kiana me mudou Ah, tá ficando escuro Tem que voltar pro meu quarto Também tem que voltar Vamos encontrar a Kiana definitivamente amanhã Claro, te vejo amanhã E é com essa pausa Oh, eu passei de nível Eee, tô quase chegando no nível máximo Totalmente é 88 Se eu não me lembro Aí Próxima stream Que eu não sei Ah não, tem um Tem mais escutinho Deixa eu ver Me sonhou aquela noite Sonhos se sentiram tão reais Que ela pensava que ela tinha viajado de volta no templo Aquela tarde Três anos atrás Ah, me caceitando Então finalmente perdemos eles de vista Eles zumbis realmente podiam correr Mas não é nada que nem os lerdinhos que eu vi nos cinemas Eee, o que foi com você? Por que você tá tão quieta? O que vai acontecer com a gente? A cidade inteira foi destruída E monstros zumbis em todos os lugares Não tem ajuda à vista Estamos tentando escapar a cidade Mas pra onde podemos escapar? Às vezes se preocupa demais Valeu Eu sei esse ditado Coisas vão funcionar bem E aí ele vai ganhar Essa tradução ficou estranha As coisas vão funcionar bem Ah, querida Como você chegou em Shiba? Ah, que seja Isso não é importante Podemos continuar indo pra leste Através daquela barreira E ver pessoas de verdade Caso não Vamos continuar indo no norte Ou pegar um barco E ir pra outro país Will? Temos várias opções Acho melhor você sair sem mim Você pode sobreviver sozinha Mas eu sou uma bomba relógio Para com essa besteira Já voltou pro normal Você não tem ideia De como eu me sinto Eu me sinto Como se a escuridão Me atacasse por todos os lados E tentasse me dissolver Eu sei que a voz ainda tá por aí Mesmo que nós escapemos É me seguir por onde eu vá Se eu perder controle de novo Ah, então eu vou te Dar porrada de novo Pássia Olha, eu vou te tirar do perigo E derrotar todos os caras ruins Se você virar aquela Herrscher de novo Só vou te bater de novo Na cabeça Posso fazer isso o dia inteiro E eu posso continuar fazendo Pra te proteger Mas acho que sua cabeça Vai doer um pouquinho Quer dizer Muito Mas para de se preocupar Você tava aqui sozinha Eu também ficava aqui sozinha Duas ex-sozinhas Fazem o time perfeito Devemos nos focar no Fazer nossa equipe E nos conhecer Nós podemos Mesmo ser amigas Mas as outras Elas não pensam desse jeito Elas não pensam desse jeito Eles não vão pensar nada Se eles não souberem de nada Vamos manter isso como Nosso segredo de melhores amigas Nós somos super fofas Nós podemos mentir Umas coisinhas Eu já tentei várias vezes Quando eu tava viajando Sempre funcionava Tá Você é a maior idiota Que eu já vi Mas você me faz Me sentir segura O que você acabou de dizer? Nada Então bora Ok Agora Eu tô com fome Tô cansada Eu quero comida Eu vou fazer algo Quando a gente chegar No lugar Eu seguro Umas docinhas Das lojas Não vão durar pra sempre O que? Você cozinha? Você é uma Princesinha Que faz de tudo? Tá bom Vou te avisar Eu sou bem fresca Com comida E eu não sou fácil De agradar Tá bom Vamos ver então Na manhã seguinte Doutora Tesla Ah, o que foi? Cabeça de Esfregão Acorde Temos uma situação Situação É o transporte Pra Alpha Central Taurus Doutora Tesla Doutora Tesla Não se apresse Tesla, acorde agora A gente de Nagazora Ficou muito pior Então É com isso que Encerramos por hoje Fizemos o 15 Inteiro E metade Do 16 Pro próximo stream A gente termina o 16 Talvez entre no 17 Ultra hard challenge Nossa senhora Provavelmente eu vou fazer sozinho Ah, já dá pra ver um pouquinho As duas aqui Trovões E Nagazora Eu achava que esse capítulo Tá, o 15 foi Totalmente na É O 15 foi totalmente Na Dudu Mas eu achava que ia ser Tipo o 15 Ou o 16 Ou o 17 Na Dudu Mas pelo visto Dudu sumiu de novo Aí Próxima stream A gente faz Acho que amanhã Eu não vou fazer Eu tenho preguiça De fazer dois dias seguidos De vez em quando eu faço Mas Não é sempre Acho que Próxima stream Ficaria ou pra sábado Ou pra domingo Mas aí eu aviso Lá no Twitter Certinho Bonitinho E aí Continua mais Honkai E semana que vem A partir da quarta-feira Volta Genshin também Vai ter atualização nova Vai ter sempre as coisas novas Pra checar lá Acho que Próxima atualização também Não vai ter muita coisa Vai ser que nem essa E essa atualização Próxima de Genshin Também vai até Comecinho do ano que vem Vai voltar As seis semanas Então Veremos Aí Por hoje é isso Obrigado aí Por Estar aí acompanhando Eu vou entregar Um espelhinho aqui E encerrar aqui Por hoje Valeu E valeu aí Pelo follow Tchau 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 Tchau